A abóbora gigante foi colhida na produção do Ademir Alves, que mostra com orgulho o resultado do seu trabalho. A abóbora impressiona mesmo pelo tamanho e foi a única que cresceu desta forma na safra atual. As sementes foram presentes de um amigo e Ademir pretende transformar a abóbora em um delicioso doce, ou como dizemos por aqui, a saborosa chimia de abóbora. Eu plantei um pé de abóbora ali e daí fui lá olhar, estava pequenininha. Daí depois fui olhar, matar essa monstrona aí. Quanto tempo aí de produção para ela chegar nesse tamanho aí, Ademir? Ah, mais ou menos um mês. Um mês, é? Isso. E o que você acha que ela destoou das demais abóboras aí, ficando essa abóbora gigante, está para mais de 60 quilos. Você pesou ela? Eu pesei, mas a balancinha, faltou a balança. Faltou a balança aí. Faltou a balança. Tinha máximo de quanto da balança? 35 quilos. 35. Estourou a balança. Estourou a balança. É, com certeza abóbora para 60 quilos. Aqui tem mais de metro essa abóbora, né? Você acha que ela destoou das demais por quê? Uma questão de adubação? O que você acha que deu aí? É a terra boa, né? Adubo? Isso, adubo. Bom, e essa abóbora agora vai fazer o que com ela? Ah, sim, vai fazer uma chimia, né? Vai dar um baldinho de chimia tanto, hein? Vamos repartir, carguei, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.